Alô amigos, nós estamos nesse momento aqui na zona norte da cidade de Caicó e viemos conferir de perto a situação precária do prédio do SAMU aqui em Caicó que está prestes a desabar, isso mesmo, nós estivemos aqui, tivemos acesso inclusive aqui ao interior do prédio do SAMU, tivemos informações que através dessa denúncia o caso chegou ao conhecimento da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte através do deputado estadual Vivaldo Costa, que ouviu do secretário inclusive que essa responsabilidade do prédio do SAMU, a parte física do prédio é da prefeitura a parte de viaturas, parte de combustíveis, insumos é do estado mas essa questão do prédio está aí prestes a desabar as imagens podem mostrar inclusive rachaduras no dormitório olha só, os banheiros femininos, olha a situação de um buraco no banheiro feminino aqui do prédio do SAMU, situação complicada mesma coisa na porta do banheiro masculino, a mesma informação e um dos pontos agravantes é de que a recepção serve também não só de refeitório recepção e local de depósito inclusive de cilindros de gás esses cilindros não poderiam estar aí porque não tem local, não tem espaço dentro do prédio aqui do SAMU uma situação bastante complicada, tivemos informações e desde pelo menos há dois anos atrás já se pedia uma reforma desse prédio aqui à prefeitura e não foram atendidos estamos aí caminhando para o final de 2019 a situação é essa aí o prédio de uma instituição tão importante que é o SAMU aqui em Caicó está prestes a desabar porque não existe nenhum sinal por parte da prefeitura aqui de Caicó para resolver esse problema como diria o Boris Kazoi é uma vergonha